Quase mil pessoas e realmente apareceu hoje mais uma bendita sondagem, como eu digo, a bendita sondagem, aqui, as benditas sondagens da RDP, que dizem sempre o mesmo, PS sempre em altas, por mais recadas que faça o Cabrita, e o Ministro Maserati, e o Ministro de Hidrogênio, e o outro da doença, e o outro que nunca trabalhou, e todos esses ministros que todos juntos não fazem um, não fazem um ministro europeu, não fazem um, aquela gente toda junta não faz uma, apesar de tudo isso, o PS está sempre em altas, meus caros amigos, aquilo é um dom que tem o Costa, o dom de mentir descaradamente e de enganar o povo, o povo a saber que está a ser enganado, e continua, pelo menos nas sondagens, a apoiar aquele grande Primeiro Ministro, que só vai sair daqui para ir para um cargo qualquer na Europa, mas já devia ter ido, aliás o Centeno era o que queria também, mas teve azar, até fiz uma musicazinha na altura ao Centeno, um dia desse se ponho aqui. As sondagens dizem isto que vocês estão a ver, deixa-me cá pôr aqui maiorzinho para vocês verem, as sondagens dizem, deixa-me aqui parar isto, dizem que o PS está com 38, está sempre no mesmo, o PSD com 28, portanto está tudo na mesma, só o que é que muda? Vejam bem estes números que precisam de os decorar, que eu daqui a nada vou pôr outros à frente, o Bloco de Esquerda com 8, 8%, chega com 6, 6%, a CDU com 5, portanto chega acima da CDU, a iniciativa liberal com 5, vejam bem, vejam bem, a iniciativa liberal quase igual ao chega, bem, e o CDS-PP com 3%, que mesmo assim está mal, ok, pronto, e a gente olha para isto e diz, pronto, isto é uma sondagem, está uma sondagem, mas é que eles à frente, ainda não aprenderam, estes tipos de RTP ainda não aprenderam, à frente explicam como é que chegaram estes números, eu tenho desmontado variedíssimas sondagens destas, tenho desmontado muitas, porque depois mostram como é que eles extrapolam os dados, e então os dados que eles têm não são estes, são estes que eu vou mostrar aqui à frente, são estes aqui, olha, estes é que são os dados deles, eu vou voltar outra vez a pôr atrás para vocês verem, estes são os dados que eles dizem que são a sondagem, e depois aqui à frente, esta parte aqui é importante, ora ouça. O PS, o PCP e o Bloco de Esquerda mantêm a maioria com 51%, esta estimativa foi feita com base nestas intenções diretas de voto, 31% dos inquiridos não sabem ou preferiram não responder. Estes são os resultados da sondagem segundo, segundo a RTP, mas, por exemplo, o PS, 38%, agora vamos lá ver quais foram os resultados reais que receberam, 24%, vejam a primeira coluna, 24%, só 24% das pessoas é que disseram que vão votar PS, e mesmo assim eles tiram como se fossem 38%, como estão a ver agora, estão a ver ali, não é? Estão a ver a sondagem, ok? Pronto, então de 24% eles fazem 38%, dão-lhe 14% a mais. O PSD aparece com 28% aqui, não aparece? Pronto, mas realmente os números que receberam foram 17, de 17 para 28, como estão a ver, segundo a barra, PSD, 17 para 28, deram-lhes mais 11% de votos, ok? Bloco de Esquerda, Chega e CDU apresentaram 3% de votos na altura, portanto, são os dados que eles recolheram, 3% de intenções de voto, tanto no Bloco de Esquerda, como no Chega, como na CDU, estão iguais. Pois, apesar disso, a extrapolação que eles fazem é esta, o Bloco de Esquerda de 3 passa para 8, estão-lhe 5, o Chega que tinha os mesmos 3, mas tem que ter paciência, fica só com 6, com a mesma base de dados início. E a CDU, que também teve os mesmos 3, fica com 5, porquê? Porque isto, estes valores que eles receberam, isto é uma treta, isto não é significativo. Ele próprio diz, o pivô, diz que 31% das pessoas não recusa-se a responder, por causa das perseguições e da falta de democracia de países escardófilos como o nosso, não dizem, muitos dizem, mas outros não, outros guardam-se e dizem, ah, eu não sei, eu não vou responder, não vou responder. Quem não responde não é de esquerda, quem não responde é de direita. E 31%, ou seja, um terço da base de dados que eles obtiveram, foram mil e poucos votos, mas um terço não respondeu, meus caros. Ok? Vejam bem, um terço não respondeu. E portanto isto é falso, vocês olham para isto e dizem, não pode ser, o Bloco de Esquerda com 3, chega com 3, CDU com 3, pois, mas foi isto que eles receberam das intenções de votos. E transformaram este 3, 3, 3 num 8, 6, 5. Isto é completamente falso, isto é manipulação completa dos dados. Ninguém lhes permite, ninguém lhes pode permitir, de estatística percebo eu. Ninguém lhes pode permitir fazer uma extrapolação destas, com a mesma base de dados para todos, um salta para 8, outro que tem a mesma base, salta para 6 e o terceiro fica com 5. Podia ser ao contrário. Porquê é que fizeram isto? Não há maneira de se passar de 3, 3, 3 para 8, 6, 5. Não há hipótese. Esta sondagem é falsa, é falsificada. E aqui está. É que eles ainda mostram estes tipos, como eles acham que ninguém percebe nada disto, para mostrarem uma certa transparência, mostram os dados, mostram o back-office. E com o back-office que eles mostram, ingenuamente, dá para nós percebermos que isto é tudo falso, o que está aqui. Então, como já viram, os números não têm nada a ver com o que na realidade acontece. Porque o que acontece é o que está aqui. Estes são os números que eles obtiveram. 24, 17, 3, 3, 3 e depois 2, 2, 2. Isto foi o que eles obtiveram. Isto foi o que eles recolheram destas 1.200 e tal, que está aqui a dizer, 1.123 inquéritos válidos. Ok? 1.123 inquéritos válidos. O que eu questiono é apenas isto. O que eles receberam, o que eles obtiveram, foram estes números que aqui estão. 24, 17, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Ok? E disto, eles manipulam para isto. 38, 28, 8, 6, 5, 5, 3. Não há nada mais cabroso, mais declaradamente falso, do que estes resultados assim extrapolados. Não há critério. Seja qual for o critério, o país é o mesmo. Se de 3 eles extrapolam para o 8, vai-se lá saber com que algoritmo, então os outros 3 ao lado, que são do Chega, também tinham que ir para o 8. E os 3 da CDU também tinham que ir para o 8. Ou então vice-versa. Se dá 6 nos cálculos deles, então o bloco esquerdo também tinha que ser 6 e a CDU também 6. Portanto, isto não há nenhuma razão que explique uma coisa destas. Receberam 3, 3, 3 e transformaram em 8, 6, 5. Mas não é a primeira vez. Se virem aqui o meu Facebook, cada vez que eles fazem estas coisas aparece isto. O Chega é sempre prejudicado relativamente aos outros. Sempre. Neste caso, a CDU ainda foi mais prejudicada do que o Chega, porque também teve 3. Segundo o que eles apuraram, foi 3, 3, 3. E fizeram 8, 6, 5. Agora, comparar a Iniciativa Liberal com a CDU, a CDU talvez compara. Mesmo assim, não. Agora, com o Chega, o Chega tem pelo menos o quadro da votação da Iniciativa Liberal. No país inteiro. Não digo que numa freguesia de Lisboa, que no centro de Lisboa, que as coisas não estejam mais ou menos equiparadas. Dou-lhe isso de barato. O Iniciativa Liberal é um partido urbano, tal como o Bloco de Esquerda, e o Chega é um partido nacional. Portanto, está em todo lado. É capaz de, em Lisboa, jogarem ali teto a teto, mano a mano. Mas no resto do país esqueçam. Aliás, todas as sondagens dizem isso, não é? Mas agora, como se está a aproximar a campanha eleitoral para as autárquicas, agora interessa, realmente interessa, que se puxe por aquele que pode esvaziar, segundo ele, segundo os politólogos, puxar pela Iniciativa Liberal para esvaziar o Chega. Reparem que já temos comentadeiros da Iniciativa Liberal em vários programas, nas várias televisões. Não temos nenhum do Chega. Nenhum. Ora, o Chega tem nas sondagens o triplo da Iniciativa Liberal. Tirando esta. O Chega tem nas sondagens.